Olá rapaziada do Integral TV, Rafael Brandão Estamos aqui hoje na Companhia Atlética Kansas Muito obrigado por abrir as portas aqui pra gente fazer essa gravação especial E galera, é o seguinte, no último vídeo que eu fiz lá nos Estados Unidos ainda Falei pra vocês que ia estar dando start no meu off-season Fiz aquele teste pesadíssimo de 20 mil calorias Que eu tô com o bagulho entalado aqui até hoje E nesse vídeo vocês comentaram e pediram muito a presença de um cara bem especial, bem legal aqui Que come demais E hoje, atendendo o pedido de vocês, a gente veio aqui gravar com ele E como eu vou dar início no meu off-season a partir de semana que vem Vamos ver se ele tem alguma dica preciosa aí que me ajude E ajude a vocês a comer um pouco mais Mas antes de entrar lá, eu quero pedir um favor pra vocês Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curte Isso é muito importante pra gente dar continuidade e fazer esse trabalho que a gente tá fazendo pra você Então é isso aí, vamos lá conhecer esse cara agora Olha eu aqui Bom galera, falei pra vocês que era um cara que vocês tinham pedido muito no último vídeo Então tá aqui o grande Corbusso Fala galera, fala Rafa, beleza cara? Tudo bom Corbusso, muito bem-vindo aqui ao canal da Integral Valeu No último vídeo que eu fiz as 20 mil calorias, não sei se você assistiu Cara, eles pediram muito pra eu gravar com você Pra gente fazer um duelo Mas hoje eu tô aqui numa missão especial Eu quero saber de você O que é o seu esporte E como surgiu essa ideia De participar desse esporte E ver se você tem alguma dica preciosa pra mim E pros nossos inscritos do canal Pra comer bastante Porque eu vou iniciar um off-season pesado Sim Vou ter que ingerir muita comida Então a gente veio tirar essas dicas preciosas aqui do Corbusso Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Então vamos ver essas dicas aí Tem coisas que com certeza você vai conseguir usar Tem coisas que não Porque que nem no seu esporte O seu foco é a performance No fisicoturismo O meu foco é a performance nas competições de comida E isso pra mim pode significar tirar um pouco da performance na musculação Ou seja, tem coisas que eu não priorizo em relação ao ganho de massa muscular Porque vai favorecer a competição de comida Então a gente troca ideia sobre tudo isso e vê o que dá pra usar Cara, esse cara aqui faz parte da minha preparação Porque eu acho que você atleta que faz a preparação E na reta final tá naquela vontade de comer Eu acho que você também deve se fazer igual eu Que eu fico assistindo vídeo de comida E eu já assisti todos os vídeos desse cara aqui comendo pra caralho Muita gente me manda mensagem falando Cara, eu tô com fome, vem aqui e assiste seus vídeos Então é engraçado isso É, porque assim, na fase final O atleta fica com aquela cabeça de meio Pírito em vontade Então, às vezes pra matar essa vontade Ou então pra ficar com mais vontade ainda A gente fica lá assistindo É legal, porque mano Eu falava pra caralho Cara, olha aqui, tipo, 10 mil calorias, mano 50 lanches, mano Como que come tudo isso, sei lá Mas aí você pega aquela refeição, aquela salada, aquele frango E aí vai vendo um vídeo assim com, sei lá, pizza Fingindo que é uma pizza, entendeu? Você pensa, estou visualizando uma pizza no meu prato É, você pega aquela salada, aquele frango Eu já fiz muito isso Tá com a televisão Bom, vamos lá fazer a frente então Hoje a gente vai fazer um treino de dorsal E eu vou dar algumas dicas aqui pro Corbuce, né Ele também é adepto da musculação Eu acho que isso te ajuda bastante Porque você treinando o seu corpo pede mais nutrientes automaticamente, né Tudo que eu faço é pra tentar maximizar meu apetite E também treinar a capacidade física do estômago Então qualquer coisa que eu acho que possa melhorar meu apetite Musculação, você tem mais músculos, você vai ter mais apetite Não é, apetite não é a única coisa importante Tem que ter muito mais que isso Você tem que ter a capacidade física pra armazenar Então, tudo que der pra ajudar, melhor Legal, galera, então é o seguinte A gente vai lá, vamos fazer um treino de dorsal Vamos passar algumas dicas pra vocês e pro Corbuce E depois desse treino A gente vai sentar e conversar mais um pouquinho Tá podendo comer, como que tá? Uma churrascaria, topa? Churrascaria? Bora Tô fechou, tô ferrado, né Vamos passar vergonha do labio Não, pior que eu tô light hoje que amanhã é eu que tenho o campeonato, né Então, assim, pode me... Sabe por quê? Eu vou fazer você passar vontade hoje Vou descontar toda a vontade que ele já me fez passar Hoje na churrascaria Vamos lá treinar? Vambora Música 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 Robuce Então, antes do nosso treino, vamos tomar aqui, ó Isso aqui, não sei se você conhece Ébora, é o melhor pré-treino Você ainda não No Brasil Então, a gente vai te batizar aqui, tá? Beleza É A gente costuma tomar esse pré-treino diretamente na boca Então, isso aqui é um batizado do Corbuce aqui no canal da Integral É bem gostoso Galera Gostou? Bom Sabor novo do Evra Frutas amarelas Sensacional, velho Frutas amarelas Ébora E Aminohite Toma Compra Você vai gostar Bom Agora já era Cuidado com os pés aí Bom, rapaziada, então Vamos lá pro treino Já dá start aqui no nosso treino de dorsal Vamos fazer um aquecimento aqui com a puxada na frente, tá? Acho que você já deve ter feito esse exercício algumas vezes Mas provavelmente a gente consegue fazer alguns ajustes Com certeza Para melhorar a efetividade dele assim na ação da sua treino dorsal Beleza Vamos lá Começa aí Na frente, tá? Eu acho que ele já assiste o canal da Integral Já pegou as dicas do treino de dorsal Que a execução dele tá boa Só tento jogar o primeiro mais Boa Uma necessidade de você trazer a tampeta Porque quando você traz aqui Você já perdeu um pouco a ação nas costas Você tem que sentir o máximo de contração na sua grande dorsal Que é essa fase aqui Você vai sentar aqui agora e vai puxar E eu vou mostrar pra você até onde você tá acionando realmente a dorsal Que é até onde você começa a acionar Perder a ação da dorsal Você viu que você tava fazendo assim? Sim Falei pra você jogar um pouco o controleiro pra frente Quando você joga o controleiro pra frente Automaticamente já limita um pouco o seu movimento Então provavelmente até onde você trazer a barra Vai ser ali o seu limite Porque ele não vem mais Já tá com a tração máxima É só você prestar atenção de fazer esse movimento aqui Você vai chegar na contração máxima E não vai precisar trazer até aqui no peito Tem que sentir bem aqui Tem que sentir bem aqui É porque eu acho que a minha dorsal é bem larga em relação ao meu braço Eu sempre tentei dar um foco maior em braço É, na verdade assim, pra estética Enquanto a dorsal é mais larga que você tiver Mas esse teste vai ficar a seu físico Porque eu sou dorsal larga A sua cintura fina Sim E a sua perna é grande Só que assim, isso sem camisa Com camisa eu tenho braço O que que rola? Parece que você tá gordo Tem que treinar os dois Mas eu treino, eu treino Eu treino Por favor Aperte, sinta e te abraça Aperte, sinta e te abraça Aperte, sinta e te abraça Cara, muito boa essa maca Nunca tinha feito essa maca aqui Muito boa Já tive bastante aqui a grande dorsal Vamos fazer Tá boa, tá boa Tá leve Aqui né? É Você vai colocar o que eu tô vendo No meu Vem Passa o ramp Ok Você vai descer só a escala Desce 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 Aqui ó Boa Dá pra se sentir bem Galera Finalmente Fica perfeita a execução E eu Eu senti muito Não sei se você sentiu Sim, sim Tanto quanto eu Mas Realmente essa máquina é muito boa Mas também dá pra gente fazer no cross Já fiz muitos exercícios no cross Mas com essa efetividade Primeira vez que eu tô fazendo Brincadeira pro cara Não é uma máquina nova pra mim Eu gosto de desfrutar Muito bom Faz pra você sentir E sentir uma ativação ainda maior Porque quando você tá contraindo só um lado do corpo Você joga toda a sua consciência ali Quando você tá fazendo com os dois Você divide Então assim A ação agora No lateral Bem maior Faz E tenta prestar Atenção nesse detalhe Ó Eu reparei que Você No começo do movimento até o meio Você ainda deixa a sua escápula Travada Você usa muito o braço Tenha a consciência de fazer O primeiro movimento com a escápula Ó Presta atenção Eu não vou fazer isso Vou fazer isso Depois isso Tá Primeiro a escápula Depois o braço A escápula tem Você abaixa o ombro Depois o braço Boa Você vê que a ação Começa Bem no início do movimento Vai bem na dorsal Sentiu alguma diferença? Sim No lateral eu senti bem mais E esse detalhe da escápula E esse detalhe da escápula Que você já começa a comprar Aí na aldeia Quando você Faz do jeito que eu estava fazendo antes A primeira ação De força É no braço Porque você está puxando aqui Agora quando você vai já com a dorsal E depois o braço Primeira ação É logo ali na dorsal Galera Isso é uma dica legal pra vocês aqui Você está tentando fazer o movimento E achar a contração certa Está com dificuldade Tenta colocar a mão Esse tato Esse colocar a mão Já tem a conexão com o seu cérebro Então você já Imediatamente já pensa Ali onde você está tocando Então o movimento fica bem Melhor Bem mais efetivo E você vai conseguir criar Essa consciência corporal O Robuxo está fazendo isso agora E provavelmente deve estar sentindo um pouco mais O Robuxo dá pra perceber que ele tem Uma boa consciência corporal O Robuxo faz bastante tempo já ou não? Desde 2009 É, bastante tempo A consciência corporal É uma das inteligências mais difíceis Não sei se você já pesquisou sobre isso Mas você ter consciência corporal É muito difícil É uma inteligência muito difícil Porque Imagina que você está fazendo um movimento ali E você pode jogar a força Pra qualquer músculo que você tem Tipo assim Você não está fazendo um movimento Amarrado nas costas Então você tem que O antebraço Bíceps, tríceps, ombro Tudo pra fazer força Você não quer completar o movimento Você quer trabalhar aquele músculo Exatamente Então assim A consciência corporal De você usar o antebraço O braço todo O ombro E acionar o dorsal É muito difícil Sim Então Isso vem com o tempo de treino Com você Prestando muita atenção Na sua execução Isso tem muito também Em competição de comida Porque comer rápido A galera Ah, vou comer rápido Cara, engasgar é muito perigoso Então Você tem que ter uma consciência corporal De saber o tanto que você consegue engolir Se você vai conseguir aquilo ali Você não vai engasgar Se você já pode dar pra sua mordida E até mesmo no estômago Você sabe Ah Se você se mexer Pra tentar ajeitar mais comida Isso é real Os caras fazem isso Dá uma ajuda Então é tudo consciência corporal também Legal A gente vai perguntar muito mais pra ele Sobre o esporte dele daqui a pouco Eu quero trabalhar um pouco mais A sua parte superior da dorsal E a gente está trabalhando Terminando de trabalhar A parte inferior A gente está vindo do inferior Pro médio Então eu quero que você traga Mão umbigo Que é onde você vai conseguir Amar a ativação Nessa parte inferior Deixa eu fazer uma aqui Pra você ir mais Você está fazendo aqui, né? Isso Você vai fazer isso aqui Mais pra você tirar Onde está fazendo Mais pra frente Se o topo está Você não está aqui Você está aqui Entendi Boa Isso aí, perfeito 2, 3, 2, 1,ato 3, 2, 1,ato 3, 2, 1,ato Errou também aqui que assiste o canal e acompanha, e são detalhes muito valiosos que faz toda a diferença na hora de você construir um músculo. Mas no dia das 20 mil calorias de comida limpa, a gente vai fazer um treino hardcore, se a gente tiver que acabar, não vai dar. Mais, vamos, mais duas, vamos. Uma, mais, rapaz, mais duas. Bom, galera, a gente trabalhou bastante a parte de baixo do dorsal, agora vamos começar a subir um pouco. Acho que ali você sentiu a diferença de trazer a barra no umbigo e a barra em cima. Então agora o que a gente vai fazer? Trabalhamos tudo aqui, é que não dá para a galera ver, mas, tipo, aqui está bem ativado, agora a gente vai começar a subir. Então esse movimento já vai pegar essa faixa aqui da dorsal, tá? Isso que eu quero que você sinta agora. Agora você vai puxar e trazer o seu ombro para cima. Então você vai fazer esse movimento aqui. O ombro não, perdão, o cotovelo. O ombro sempre para baixo, tá? O ombro para baixo, isso. O cotovelo vai fazer esse movimento, para cima. E aí O ombro para baixo, tá? O ombro para baixo, tá? Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri É rapaz, não é mole não, não é mole não. Olha que tá light. É uma coisa de pé mesmo, só vai apoiar o peito aqui, você deixa o seu glúteo um pouco para trás para ficar nessa inclinação, pegou aqui reto, você vai puxar para cima, que é para acionar mais a parte do trapézio mesmo. Ficou de boa para você sacar, como é que tá? Tirar para você pegar o movimento, alguma coisa depois você aumenta. Ombro para baixo, os cabos sempre para baixo. Ficou uma curiosidade aqui, você falou que tem que comer pouco agora, questão de desafio. O que é o seu comer pouco? Não é que eu vou comer pouco, vou fazer uma refeição, agora vai ser minha única refeição, até amanhã à tarde. Vai ser uma refeição reforçada, vai, vai. Pelo menos uns 700 gramas de carne e bastante vegetal, vegetal open bar. Carboidrato? Carboidrato eu não vou, quero chegar lá bem depletado. Entendi. Eu vou ficar mais depletado, mais fome. Ou eu tô depletado, ou eu tô inchadíssimo por causa do desafio. Inchadíssimo até de detenção e tudo mais. É, galera. Imagina que é fácil, companheira. Como? Eu vou ficar mais um pouco. Eu sou particular, um bom que você já viu. Foi um bom que eu consegui Comics. O que, eu fui voltar à amounts de de classementa aí, meu amigo Henrique, mas ela eu não era uma avatória, mas foi tão boa, mas foi tão boa. Eu quero ir para uma massa. Eu vou ficar bem. Aqui tem um bom que você me aleatório. E eu vou ficar bem. A ver a ver a ver. É. É, eu ia ser, eu vou ficar caminhando o meu chocolate. É, eu vou ficar mais um bom que você acudirei. Bora! Mais duas, vai! Vocês podem ver, foi um treino mais tranquilo, não foi tão intenso. É, isso é verdade. Nem com carga, nem com repetição, mas você teve bastante contração muscular. Quando você tem essa contração muscular, se torna tão intenso quanto você fazer drop, quanto você colocar um monte de carga. Então, eu espero que você tenha gostado das dicas, de tudo que a gente fez aí no treino. A galera aí também teve algumas dicas pra vocês aí. Alguns detalhes que eu acho que pode fazer, eu acho não, tenho certeza que pode fazer diferença aí nos treinos de vocês. Então aproveitem, utilizem em casa, em casa não, na academia né, em casa não dá. Deixa seu comentário aqui falando sobre o treino, o que mais você quer no canal aqui pra gente trazer pra vocês. E aí? Bora comer? Vamos comer então? Bora! Vamos comer? Vamos conversar um pouquinho sobre competição de comida também. É isso aí. Vamos mostrar pra vocês um pouco do mundo do Corbuce aqui. Tirar algumas curiosidades que eu tenho e que provavelmente a maioria da galera que acompanha o canal aí também tem. Rapaziada, treino finalizado. Agora eu vou tomar meu Amino Hard e vou dar também pro Corbuce experimentar. Corbuce, esse aqui é o Amino Hard, é um produto inovador aqui no Brasil, tá? Que a Darkness trouxe pra cá e ele contém 9 aminoácidos mais a Glutamina. Então assim, a gente fez um treino ali que recrutou bastante das nossas fibras, rompeu bastante. Então esse aqui é um ótimo pra fazer a recuperação. Pra você começar a ter a parte ali anabólica e construir músculo. Então, esse aqui também é o meu favorito. Não sei se você já experimentou, nunca nem tinha visto. Esse não, já tomei o Amino Hard. Eu vou colocar aqui pra vocês, você vai ver que é bem gostoso. E a gente vai tomar só ele no pós-treino. Normalmente o Tamoei também. Só que a gente vai tomar só ele porque a absorção dele é muito rápida. Então, tipo 10, 15 minutos já tá totalmente absorvido. A gente vai chegar lá na churrascaria, vai conseguir comer tranquilamente. Tá? Pra gente que, pra você né, que come bastante. E pra mim também no off-season, é importante essa parte da suplementação com a digestão mais rápida. E isso é bom porque a Darkens pensa muito no lado atleta, né? Então, é um produto que realmente vale a pena a gente estar utilizando. E tem algumas coisas que também ajudam pra mim. Eu faço uma refeição líquida quando, por exemplo, eu quero esvaziar rápido o estômago. Porque eu vou ter alguma competição, mas eu não quero ficar no jejum completo. Esse tipo de coisa. Então, dá pra ajudar bastante. Vamos ver, experimenta aí. Vamos ver o que você acha. Bom. Foi um saborzinho bem suave. Tanto que, quando a gente acrescenta muito sabor no produto, a digestão também fica um pouco mais lenta. Então, fez um sabor bem suave, bem tranquilo, realmente pra ter absorção bem rápido. Você mistura ele com whey? Ou você toma ele e depois... Normalmente eu tomo ele puro, né? Depois do whey. Ou eu tomo ele. É que assim, depende da fase, tá? É um produto que a gente pode tomar ele tanto no pré-treino. Pra você, principalmente, que você treine de jejum. Você tem o suporte de aminoácidos ali antes do seu treino. É muito bom. Porque ele vai ali te ajudar um pouco no seu rendimento durante o treino. Tá? Então, aqui ó. Gostou? Bom. Então, trouxe pra você aqui. Com ébora. Esse é o pré-treino. Esse aqui é o Minohard. É o que a gente tá tomando aqui agora. Você faz a utilização dele e vê se você gosta, se você sente diferença. Acho que pra você que treina em jejum, realmente vai dar uma diferença. Você vai sentir bastante. Isso aqui, cara. Eu vou te dar, mas não come uma vez, não, tá? Essa aqui é a barrinha. Essa aqui é a melhor barrinha que você já comeu no mundo. Isso é desafio com essa aqui. Tá? Essa é realmente sensacional. A gente leva ela lá pra fora. Massa. E os caras comem e falam, mano, que barrinha é essa, velho? Massa demais. Então, esse é um presente aí. Essa aqui é uma camiseta que eu trouxe aí pra minha marca pra você. Valeu. Tinha uma da Integral também, da Darkness. Caralho, hein, gente. Vou com essa aqui pra churrascaria. Quando eu for gravar lá pro seu vídeo, eu vou querer 10 marmitas pra mim. Demorou. Fechou, irmão? Valeu. Vamos lá pra churrascaria? Bora. Bora que eu tô com fome. Essa frase aí já... É. Bora que eu tô com fome. Por favor. Arroz branco, feijão? Feijão. Farofa. Farofa. Tá passando. Mandar uma picanha lá pra nós. Só virar um sinalzinho verde aí pro senhor, tá? Já viram aí. Tá tudo verde agora. Bom, rapaziada. Chegamos aqui no restaurante. Vamos começar a comer aqui. E fala aí pra galera. Amanhã você tem uma competição, né? Exatamente. Fala pra galera. Pra galera e pra mim também. Eu quero saber qual é a estratégia que você usa um dia antes da competição, né? Porque a gente sabe que na sua competição você tem que comer muito. Sim. E qual a estratégia de alimentação que você utiliza um dia antes? Por exemplo, que hora que vai ser o campeonato amanhã? Amanhã vai ser 5 da tarde. Então agora a gente tá mais ou menos a 24 horas do seu campeonato. O que que você faz de estratégia pra te ajudar, pra facilitar e pra te preparar pra essa hora tão importante? Acontece que eu faço uma refeição... Essa picanha é nobre. Manda. 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 Manda essa aqui. As duas. Beleza. Manda. 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 Mamão. Manda. 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 Incrido. Era bem duraditório. É parecendo que esse dinheiro vai ter que ficar a combinação... Eu acho que eu quero. O que é? Tem tricote, gente. Enfiante. Uma dúvida minha também. Você faz a utilização de suplementação para te auxiliar, né? Sim. Esse processo, tanto na parte de digestão, quanto na parte proteica mesmo, né? É, então tem duas linhas, né? A parte da saúde mesmo. Eu acho que pra mim são os suplementos mais importantes. Tudo que for antioxidante, anti-inflamatório, melhorar a saúde intestinal, né? Probiótico, é importante. Então assim, eu tomo probiótico, tomo curfumina, resveratrol que eu tenho no vinho, óleo de peixe, tudo isso, né? Glutamina você faz a utilização também? Sim, aminoácidos, assim, pré-treino é bom, né? Pelo menos assim, não quebra tanto o jejum ali. E aí eu já consigo acrescentar sim. E também agora, antes eu tava fazendo uma refeição por dia, já pra dar um volume maior, e de uns tempos pra cá eu já acrescentei uma segunda refeição líquida, né? No final do dia, que seria um whey, alguma coisa pra já dar um aporte proteico maior, pra não ficar tanto tempo em jejum também. Entendi. E me diz uma coisa, cara, como que você se sente, né, depois do seu campeonato, assim, quase aquela sensação, tipo, chegar em casa, meu, exato. O que eu fiz aqui no vídeo das 20 mil, a cada refeição eu chegava, só queria dormir, velho. Eu saí pra comer a próxima refeição, era uma luta, mas eles tinham que me tirar da cama, mano, piora, vamos comer. Então, tem vários, quanto mais tempo ficar comendo, né, mais você vai comer, o pior vai ser de um poço, né? Se for coisas rápidas, desafios de velocidade, que são os mais divertidos, porque você come, acabou ali, você tá com fome, e depois você não vai ter tanto problema na digestão, então é tranquilo. Agora tem esses desafios são mais pesados, que demoram muito mais, você vai empurrar a comida, então cara, você fica, no começo assim, você só sai cheio. A medida que a digestão começa, aí o bicho começa a pegar, porque você vai começar a sentir enjoo, às vezes vai sentir vontade de vomitar, tem que segurar, porque, velho, se vomitar, vem ácido, vem, lasca a garganta e tudo mais. Me diz outra coisa, você acha, por exemplo, se você fizesse uma dieta igual eu fiz no meu último off-season, que eu comia mais ou menos um quilo de comida sete vezes por dia, você acha que isso seria tranquilo pra você, ou pelo fato de você estar acostumado a comer muito rápido, né, e depois ficar um tempo em jejum, ou então um tempo em jejum pra depois comer muito, isso tornaria algo um pouco difícil pra você. Eu acho que essa é a diferença fundamental, você é dez vezes maior que eu, então assim, a gente, quem faz competição de comida, treina pra, a gente acumula fome durante vários dias e libera em um ponto específico, né, pra gente ter melhor performance ali. É claro que você sendo muito maior que eu, tendo muito mais músculos, vai puxar muito mais energia. Então se a gente ficar vários dias comendo muitas calorias, muito mais do que eu preciso, eu vou parar muito antes de você, porque, cara, o corpo já não vai aguentar. Não vai aguentar. Então aí você conseguiria, pelo seu tamanho, pelas suas atividades físicas, então é, você vai puxar muito mais energia, então você vai conseguir continuar comendo muito por vários dias. Então quanto mais você consumir acima do que você precisa, mais difícil vai ser mantido. Sim. Não, é legal ver essa diferença pra galera entender, né. É. Assim, a gente treina o estômago ali na hora e o psicológico pra tentar, velho, consumir o máximo em pouco tempo. E depois dali a gente digere, vai passar às vezes 24 horas sem fome, aí volta na dieta devagarinho, aí a fome vai acumulando de novo, até que chega um ponto que a gente faz de novo, isso repete. Cara, é, é doideira, né. A máquina de acumular comida, é, de acumular fome, basicamente. É tipo uma dieta, é tipo o Rafael Brandão low carbs, passando fome o dia inteiro. A gente faz os ancestrais, por exemplo, uma galera ia lá e achava um mamute, tá ligado? Ah, matou mamute, cara, se não comer, estraga, não tem comida disponível, bora comer então até, velho, tudo, até passar mal. Aí passa vários dias sem achar comida, aí acha a próxima, é quase isso. Caramba, é bem interessante, né. Você vê que assim, é o esporte que tá sendo mais conhecido agora, né. Você que tá vindo e trazendo essas informações, a galera vem acompanhando mais, né. Pois é, tá crescendo de uma maneira, cara, que realmente já recebo várias mensagens de restaurantes, e já vejo que as pessoas estão já pesquisando o nome de outros competidores dos Estados Unidos, então realmente a pintura tá vindo pra cá, tem muita gente interessada. Não, é legal ver o seu trabalho, o seu esforço, e mostrar pro pessoal que, às vezes as pessoas olham e falam, porra, é só comer e tal, mas não é isso, é toda uma preparação, é todo um estilo de vida que você tá levando, né, em prol do seu esporte. Isso, hoje gira tudo em torno, lá do desafio, então assim, a minha dieta é pensada nisso, meus treinos de academia são pensados nisso, toda a minha rotina é voltada pra isso. Então realmente é como se fosse um esporte, porque é todo sistemático pra você melhorar a sua performance. É, como no bodybuilding, bodybuilding 24 horas, cada minuto do meu dia conta, cada dia da minha semana conta, entendeu, então assim... Cada coisa que você faz de errado interfere no resultado final. Exatamente, eu falo que assim, o campeão ele é feito nas escolhas dele, nas milhares de decisões que ele toma durante o seu dia, por exemplo, a gente tá aqui, eu teria que comer mais, eu tenho a escolha de comer ou não comer, então isso é uma decisão. A gente faz decisão durante o dia todo, então é bem legal você mostrar que é uma vida nova, né, que você tá tendo agora em prol do esporte, e tem algum campeonato mundial, assim, tipo assim, o ápice do jogo? É, o mais famoso de todos, eu inclusive vou assistir, que é nos Estados Unidos, que é o Nathan's, que é de hot dog, que acontece no dia 4 de julho, no dia da independência. Então esse, cara, é campeonato, a galera vai de umas 30, 40 mil pessoas assistir, premiação super alta, 10 mil dólares de premiação, então o negócio é bem grande. E como que é, tem uma classificação pra ele? Tem, na verdade, ele acontece no 4 de julho, mas tem várias classificatórias nos meses anteriores pelo país, então assim, normalmente os caras que são bons mesmo, eles já sabem onde que eles vão competir, eles meio que combinam entre si, ou, pra mim, cair dois caras bons na mesma classificatória, então eles acabam fazendo isso duas vezes anteriores, pra no 4 de julho estar lá todo mundo junto. E a sua intenção agora é chegar lá, no próximo ano? Esse ano eu acho que quase consegui, minha agência, eles entraram em contato, a gente entrou em contato com eles, só que já tinha passado o período, então ano que vem, ó, eu acho que tem boa chance. E agora eu tô em contato com todo mundo, já converso com todos os competidores, eu vejo que o meu nível tem potencial, dá pra desenvolver, mas tem que treinar muito, muito. Tanto a parte física, quanto a parte mental. Você falou pra mim que começou a treinar pro esporte mesmo? Esse ano. Esse ano? É, final do ano passado pra esse ano. Então, caramba, e já tá assim... É, eu já tava com uma bagagenzinha, que eu já tinha um ano ali que tava fazendo, mas, cara, tem a galera aí que faz isso há 10, 15, 20 anos, então é, os caras já tem muita experiência. Bom, Corbucci, pra finalizar aqui o nosso bate-papo, foi um prazer te conhecer aqui, ter você aqui comigo. Fala pra mim, uma dica pra mim, ou até pra galera que tá assistindo aí, que vai precisar comer bastante, ou que não tem apetite, mas precisa comer, enfim. Uma dica que você acha que pode valer a pena pra nós, atletas, conseguir comer mais, né, e fazer um off-season consistente. É, pra quem já é atleta, não tem tanta coisa assim que pode te ajudar porque, primeiro, seu treino já entende a intensidade máxima, então, é, e aí tem essa diferença fundamental que eu disse, a gente, é, em um momento, só que não precisa comer só em um momento, você tem que comer muito todos os dias. Então, é, melhor maneira seria fracionar o máximo possível, pra não ter problema realmente de espaço no estômago, e aí, cara, é trabalho psicológico mesmo, tá, não quer comer, tem que comer, então, mas tem que ser feito. Então, é, porque assim, algumas coisas que eu faço, por exemplo, adicionar líquidos nas refeições pra dilatar o estômago, depois eu como e depois eu bebo água pra dilatar. Isso, cara, não é interessante pra vocês, porque vai absorver menos coisa, vai, enfim, então... Vai atrapalhar no estômago também. E, no final das contas, o problema não é o espaço no estômago, é realmente as calorias e você ficar enjoado porque você já tem nutrientes demais, não é? Não, é, é, o que pega bastante é você ficar enjoado de comer o mesmo alimento o dia todo, todos os dias, né? Também. Então, realmente, galera, não tem segredo, não tem como pular etapas, o negócio é psicológico. Enquanto você não dominar sua mente pra fazer aquilo que você se determinou, se propôs a fazer, não vai rolar. Então, se você vai fazer uma preparação, vai entrar num off-season, você tem que entrar consciente de que, realmente, você vai ter que comer além do que você aguenta e aquilo ali que você precisa no momento. E quando você entrar numa fase de pré-conta, acho que é o inverso, que é a fase que você passa fome, né, se sente vontade, você vai ter que estar com o seu psicológico ali, 100% também, pra entender que aquilo é uma fase que você precisa pra atingir o seu melhor lá em cima do palco. E, assim, eu mesmo falo porque, pra mim, quanto mais fome, melhor, entendeu? Então, minha ideia é, cara, eu já tá não aguentando mais fome. E, cara, você vê que, às vezes, a fome é realmente muito psicológica. Depende muito de quão motivado você tá. porque, em alguns momentos, o cara ali tem um campeonato amanhã. Agora eu fui em jejum até amanhã. O normal seria, antes do campeonato tá morrendo de fome, mas eu tenho certeza que eu vou não voltar, porque eu vou estar naquele estado psicológico pra enfrentar ali. Então, assim, não importa a fome, eu tenho que fazer o que tem que ser feito. Então, muito obrigado, de coração. Espero que você tenha gostado de estar partindo aqui no nosso canal. Demais, gostei. Se você quiser, é só chamar, tamo junto. Então é isso aí, galera. Esse vídeo aqui vai sair domingo. Hoje é sexta-feira. Amanhã o Corbucci tem o campeonato que ele vai participar. Que, inclusive, é festa de um milhão, né? É, festa de um milhão no canal. Vai ter DJ, vai ter música, vai ter comida. Claro, vai ter comida. Muita comida. E é isso aí, cara. E a gente vai comer. Eu, provavelmente, não vou aproveitar muito a comida aqui, cara. Nos dez minutos de campeonato, rola de comer quase cinco quilos. Então, eu vou... O campeonato é dez minutos. Dez minutos. Caralho. Assim, dez minutos parece pouco tempo. Mas na hora que você tá comendo ali, cara, é muito tempo. Então... Um hambúrguer desse. Você come em quantos? Ah, em... Segundos. Cinco. No começo, quando eu tô com fome, nos cinco segundos. Porque, na real, ele é pequenininho. Então, assim, o lance é a quantidade. Ele pesa aí cem gramas. Ele pesa um hambúrguer do McDonald's. Caramba. Bom, é isso aí, então. Então, muito obrigado mais uma vez. É... Vesejo boa sorte pra você. Valeu. Parabéns pelo seu canal. É... O Maurício vai deixar aí na descrição o link do seu canal também. É isso aí, galera. Acompanha o trabalho do Corbussa. Acompanha o nosso off-season. Projeto 300 libras. Começa semana que vem. Eu conto com o apoio de vocês, com a torcida. E a gente vai fazer esse trabalho aí. Mostrar todos os detalhes. Meu primeiro off-season pesado, mano. Já tô aqui, ó. Cheio. Só de pensar. E é isso aí, galera. Tamo junto. Obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma